E aquele mito de Burke, de Neufemas, que tem que ser em lugar fechado, o teu é aberto, me explica isso e deu certo. Eu comecei a criar, Cláudio, em local fechado, não tinha experiência e todo mundo falava sobre a criação em local fechado. Evitava, inclusive, de colocar as aves embaixo das janelas. Aí depois, com o tempo, eu comecei a perceber que embaixo, comecei a aproximá-las da janela e vi que não tinha, não acontecia problema algum. E aí também... Essa concha acústica representa a cidade de Bauru, São Paulo. E o nosso canal Biopássaros Mansos chegou, então, para visitar criadores aqui dessa cidade maravilhosa. Agradecendo sempre Ampligem, Shockmaster, Valdecir Vergani, Horizonte Pet Store, também Biosupreme e Belas Aves. Olha, pessoal que acompanha aí o nosso canal Biopássaros Mansos Pet. Acredita onde que eu estou? Ricardo Zílio Renofre. Seja bem-vindo. Prazer recebê-los, Cláudio. Prazer, Maurício. Sejam bem-vindos. Vamos conhecer um pouco da criação. Bauru, né? Bauru. São Paulo. São Paulo. E o Maurício que não sabe o lanche Bauru, não conhece o lanche, mas como é que pode uma coisa dessa? Vamos apresentar pra ele. É, porque é deste lanche aí que surgiu o nome da cidade Bauru aqui em São Paulo. Olha que lugar maravilhoso. Vamos mostrar, vamos fazer o Maurício trabalhar. Pode ficar à vontade, hein, Ricardo? Dá uma olhada na natureza do Ricardo aí. Mora numa bela chácara aqui em Bauru, São Paulo. E o Ricardo, além de ser parceiro do canal, também é um grande parceiro de campeonatos. E antes de nós irmos lá pras aves dele, olha aqui que a Bil Suprente mandou esta falhada. Que é um lançamento que está sendo uma das mais vendidas do Brasil, que a VELUTE cria mais. Você que cria a Psittacídeos é uma opção. E a Ampligem. A Ampligem que está com nós aí em Bauru. Logo, logo eles vão estar acompanhando as gravações. E um grande abraço aí pro João, toda a trupe, Danilo e o Valério. Conhece eles? Conheço eles, com certeza. Conhece, turma. Entramos direto lá no campeonato na FOB. Coisa boa. E são os parceiros que são interessantes, que levam, deixam nós chegar até vocês. Lembrando que a gente viaja todo o Brasil. Olha lá, Maurício. Tem até galinha de Angola lá. É isso? Olha só. Tem umas canelas. Canela, verdade. Essa é rara, né? É uma índia que se encontrar. Olha aí. Viemos gravar para o Cittacídeo e já apareceu galinha de Angola. E claro, para você que está do outro lado, a gente quis fazer uma introdução diferente por mostrar a bela natureza, porque nós criadores, né Ricardo, a gente preconiza isso também, né? Com certeza. Para as aves. Com certeza. A gente cria domesticamente, mas mostrar um pouco aonde que elas ficam, o bem-estar. É, para se sentir mais à vontade no ambiente que elas estão. E vocês vão ver, claro, daqui a alguns instantes, tudo isso, ó. Vamos chegar aqui, Ricardo, que depois nós vamos adentrar as maravilhas que é a criação do Ricardo Zílio Renofre, então, aqui em Bauru, São Paulo. Agora nós vamos entrar lá dentro porque o pessoal quer ver aves. Com certeza. Vamos lá mostrar para ele. Beleza, pessoal. Vamos ver as aves, então, do Ricardo. Vamos lá. E o Mauricião já focou lá. Já. Ah, aí as minhas alfemas, né? Os burques. Aqui é a burque, né? Isso. Burque da linha Fulvo e os falam, né? É o olho vermelho. Aí é um macho e os dois filhotes. Tá aí, pessoal. Começamos, então, com burque. Até porque a gente gostaria, estamos fazendo, valorizando um pouco os piscitacídeos também de pequeno porte, que aqui, então, nós estamos conferindo a criação de Ricardo Zílio Renofre, da cidade de... Ele está na divisa aqui, tá, pessoal? Agudos, Bauru, então, vale as duas cidades aqui em São Paulo. E na tela agora, fala aí, porque você também investiu e tem várias mutações das neofemas esplêndidas, né? Isso. Esse daí é um macho ancestral, né? Quartaíno, pepe de opalino, com uma fêmea lutina. Aqui a ideia é tirar as fêmeas rubinas e os machos lutinos, pepe de opalino. Então, o caminho, não importa o tipo de piscitacídeo, é ir pelo portador mesmo. Pelo portador, né? E é sexo ligado igual a qualquer outro piscitacídeo, né? Isso, é sexo ligado igual a qualquer outro piscitacídeo, né? E com o portador a gente busca uma melhor marcação nas aves, né? Isso, isso é, como eu costumo falar, é muito importante, principalmente para criadores aí que preconizam os campeonatos. Aqui filhotendo com os pais, como é que é? É, que é burque. Aí é burque também, tem alguns filhotes, tem já algumas matrizes, né? Tem o burque rubino, tem os burque opalinos, que são os rosas, se forem machos, portaíno. Uma fêmea fallo e uma fêmea ancestral. O interessante aqui é o seguinte, né? Se for os opalinos aí, se porta um hino, é muito bom para casalamento futuro. Isso. Aí a gente vai fazer o mesmo acasalamento que é feito no esplêndido ali para buscar uma marcação. Agora, o que encanta mesmo, Ricardo, aí nas neofemas e também nas burques é a calma, né? Calma. São muitos, muitos tranquilos, né? São bem, bem, vamos falar assim, fáceis de a gente manuseá-los. Tem um manejo bem facilitado. E na tela agora, aqui também, esplêndidos. Fala desse casal. Então, estava esperando, dá uma olhada na telinha. Então, é um macho de canela, né? Feitando hino e azul com uma fêmea cremina. Aqui, então, tem uma possibilidade grande de sair os creminos. Sim. Com certeza. Creminos e nos esplêndidos é mais raro, né, Ricardo? É. Lutinos e creminos, eu acredito, né? É, o lutino já tem algumas pessoas, isso, conseguimos já tirar os machos, né? Lembrando que o lutino é do fundo amarelo, tá, pessoal? E o cremino é do fundo branco. Isso. Então, o cremino é um pouco mais raro, então, nos esplêndidos. Aqui, seguindo, chegamos no... No cremino, o macho cremino, tá? Ele é portador de opalino com uma fêmea lutina. Olha a diferença aí das cores, pessoal, então, do lutino e o cremino é bem visível, tá? Isso é bom para quem está acompanhando o vídeo nesse momento. Além de criadores experientes, tem criadores iniciantes, criadores que querem tirar suas dúvidas. Hoje, estamos passando, então, o plantel de neofemas e também de burques, aqui em Agudo, São Paulo, na casa do nosso amigo Ricardinho, Ricardo Zílio Renófio. Mas fala aí, olha, nós temos aves aí muito lindas na tela. Esse daí é um macho ancestral, portando o nino, pepe de opalino, e a fêmea dele é uma lutina que está no ninho, provavelmente vai entrar em postura logo, logo. Vamos tentar não mexer nos ninhos quando tem casais no choco, tá, pessoal? Estamos na época de reprodução. Agora, o ancestral falando entre nós, né? Esplêndido ancestral, chama atenção, né? Nada contra as mutações que são bem-vindas, Mas o ancestral aqui já é uma mutação, esplêndido também. Aí é um macho verde-cinza, ele é pepe de opalino, tá? A fêmea está no ninho junto com os dois filhotes, que são três filhotes, na verdade, tem um no puleiro ali. Olha um bebezinho fora do ninho lá, do lado do pai lá. E a fêmea está no ninho com os outros dois. Ele deu verde, o filhote lá deu verde-cinza. Verde-cinza também. Só ainda não tem o dimorfismo, né? Isso, ele demora um pouquinho, né? A hora que, daqui uns seis meses, mais ou menos, quatro a seis meses, ele já vai ter o dimorfismo, né? É isso que eu te pedi, o dimorfismo nos esplêndidos é a média de seis meses, então? Isso, por volta de uns seis meses, a gente vai conseguir identificar o que é macho de fêmeas. É, fica bem nítido depois, então, na diferença de macho de fêmeas. Claro que se você quiser, antes disso, vai precisar sexar, mas tem que esperar um pouquinho, que, geralmente, antes de seis, sete meses, também ninguém vai fazer acasalamento. Aqui, pessoal, esplêndidos, é impressionante. Tem muitos que falam que o esplêndido não cria bem. Olha esse casal com todos os seus filhotes já fora do ninho. A fêmea, inclusive, está já com outra postura. Então, olha, deu cinco filhotes. Isso, aí é o macho, né? Um azul está nela, com a fêmea violeta, a fêmea está em postura, e os cinco filhotes do casal estão aí, gente, com o macho na voadeira. E os bebezinhos, pessoal, dá para identificar, porque alguns estão com menos penas, é lógico, são recém-saídos do ninho. Mas vocês imaginem aí do outro lado, merecemos o joinha nesse momento no vídeo, porque é um casal de esplêndido com cinco bebês. Se o Maurício consegue focar, lá tem dois do lado do macho e mais três aqui, ó. Parabéns, hein? Obrigado. Qual é o segredo para quem está do outro lado? Tem algum segredo para o esplêndido criar bem, ou é simplesmente uma boa alimentação em um lugar apropriado que eles gostem aí de reproduzir? Ah, uma boa alimentação no lugar apropriado. E assim, o que eu tenho feito? Eu coloco o macho com duas fêmeas, a partir do momento que ele acasala com uma delas, eu retiro a outra, e aí deixo no ciclo dele e tenho obtido grande sucesso dessa forma. Acasalamento natural, pessoal. Olha que dica interessantíssima. O macho escolhe suas fêmeas. Boa dica, hein? Não só para neofemas, isso pode valer para qualquer psittacite. É, para qualquer psittacite é interessante. E alimentação, já que falamos na alimentação, o que você fornece para as neofemas? Eu dou sementes, uma estrusada e um grite mineral. Usa alguma fruta, algum legume? Alguma fruta e legume na época de criação e durante algum período do ano, esporadicamente. E tem beterraba que eu estou vendo aí. Isso, eu gosto bastante da beterraba. Mais um casal de burque aqui, também são falos, né? Falos. Isso. Também estão reproduzindo, tá? Tem provavelmente o seu que vai ficar menino ali. Falo, pessoal, na nomenclatura da FOB, da Federação Vitológica do Brasil, tá como falo, mas se você quer chamar fulvo, é a mesma palavra, tá? Então, ali é uma bronze, né? É uma fulvo bran... Bronze. Isso, ó. Não, essa não é a bronze. Não é bronze, não, né? Essa tem uma outra tonalidade agora. O bronze eu tenho... É o primeiro que nós vimos lá, mas é uma fulvo. É uma burque fulvo, mostrando as neofemas e burques aqui do Ricardo Zílio Renofre. Aqui é um filhotão, né? Aí é uma catarina. Catarina, pessoal! Ao ver que eu estou bem de olho, né? Tem que cuidar mais. Aí é uma catarina, é um macho, né? A fêmea está entrando em mim aí. Se ela não está em postura, logo, logo ela já começa. Então, invadiu aí no vídeo primeiro aí do Ricardo falando em neofemas. Também ele está iniciando com catarina. Aqui agora voltamos, então, para os esplêndidos. Isso. Aí é um outro macho ancestral, verde e cinza. Aí tem uma fêmea verde, que ele já reproduziu com ela, tá? Eu, para falar a verdade, eu não tinha percebido e quando eu fui ver, já estava com o filhotinho já. Por isso que a outra fêmea está junto com ele ali. Filhotinho do esplêndido agora na tela. Vamos segurar aqui para não cair, né? Você colocou ali para testar e já deu o filhote. Já deu o filhote. Parabéns, hein? Olha que teste. Esse é o test drive total. Parabéns aí, então, com essa reprodução maravilhosa de esplêndidos aqui do Ricardo Zilio. Mais um casal. Isso. Aí é um macho ancestral, porta-hino e opalino, tá? Ele está com uma fêmea rubina. A fêmea está no ninho para entrar em postura. Aquele ali é um filhote ancestral que é do casal e o outro filhote, também ancestral, deve estar com ela dentro do ninho. Nós vamos passar para o outro lado aqui. Enquanto isso, aqui temos mais, o Maurício está lá ainda naquela imagem. Aqui tem mais uma de burque, tá, pessoal? Também são os fulvos. Ou falo, como você queira falar, né? Então, burque aqui, falo. Enquanto nós vamos continuando, Ricardo, o que me chamou a atenção são dois fatores aqui com burques e neofemas. Enquanto o Maurício chega na imagem aqui, aqui tem mais esplêndido, eu vou mostrar os filhotes. Primeiro eu vou mostrar os filhotes. Olha a ninhada aqui. Fala aí dos filhotes, tem lutino aqui, hein? Isso, aí tem uma fêmea lutina, porque é uma mutação certo ligada, uma fêmea opalina canela ali e uma fêmea ancestral canela. O macho é um azul canela brinqueza, o artaíno e opalino, uma fêmea ancestral verde, tá? Ela não porta azul, porque aqui a gente quer priorizar a linha do hino e opalino. Rubina, né? Rubina. Então, a gente tá, vamos, tirando o azul pra, pra seguir no cruzamento do hino, pra não, não tirar o albino, né? Tirar o albino. Mas, mas olha só, aqui os portadores entrando em ação. Vocês notaram que já saiu o lutino e o palino lá no hino. Isso. De portador. De portador. Vocês entendem por que é importante você trabalhar com portadores em aves? Mas eu estava falando dos assuntos que me chamam a atenção. Vamos aqui, voltando, chegando aqui nesse casal de burque. Você cria engaiolas suspensas. É um barracão ao ar livre, que nós vamos mostrar as imagens. E com voadeiras também um pouco maiores, que eu achei que elas ficam muito bem. Essas tuas voadeiras, qual que é a medida para o pessoal aí entender? As voadeiras tem 1,20m por 60m por 60m. Eu aboli a bandeja em função de possibilitar uma maior não contato com as pezes e ter uma maior assepsia com os bichos. Fica mais prático para a limpeza, pessoal. Olha a suspense e dá uma olhada. Olha a imagem. cai tudo aqui no chão. Quantas vezes por semana você limpa? Duas vezes por semana eu limpo. Faço também uma vassoura de fogo a cada dois meses para manter a higiene. Para manter a higiene. A vassoura de fogo eu acho que é algo bem interessante de ser feito. E aquele mito da de burque, de neofemas, que tem que ser em lugar fechado. O teu é aberto. me explica se deu certo. Eu comecei a criar em local fechado, não tinha experiência e todo mundo falava sobre a criação em local fechado. Evitava, inclusive, de colocar as aves embaixo das janelas. Aí, depois, com o tempo, eu comecei a perceber que embaixo, comecei a aproximá-las da janela e vi que não tinha, não acontecia problema algum. e aí também percebi que nos dias mais frio, inclusive, algumas delas tomavam banho. Abri um pouco mais o criatório, tive um êxito maior e aí, observando tudo isso, eu achei que a estrutura aberta, ela entraria de uma forma muito positiva na criação. E faz dois anos que eu entrei nesse tipo de estrutura e aí, realmente, fez a diferença. De uma forma positiva, bem positiva, inclusive. Nós estávamos olhando para um casal de burques e rubinos, que também é uma mutação que chama muito a atenção. É uma mutação, uma das mais novas, eu acredito que o rubino e o lutino também não existem há muito tempo e foi muito bem-vindo, né? A ave burques, uma ave maravilhosa, mescla muito aí, vamos dizer assim, um rosa, mais avermelhado com o amarelo que chama a atenção, né? A gente tenta intensificar cada vez mais o rosa ali e o amarelinho deles lá. Dá um contraste muito bom. Lembrando, pessoal, aqui tem mais um casal de fulgo. Quando vocês enxergarem esse vermelho aí nos bicos, no peito, é porque o Ricardo fornece beterraba, não é sangue. Olha a beterraba no chão. Inclusive, o casal está com o filhote aqui que, na verdade, eles são amas, então a beterraba ajuda para que eles tratem os filhotes. Olha, olha do que esse casal de burques é ama, pessoal. Adivinhem, roselas. E olha o tamanho das roselas. Estão bem grandonas. Já estão, cada rosela dessa dá quase duas, burques. Continua tratando bem igual. Continua tratando bem igual. A gente vem acompanhando dia a dia e eles dão super bem no tratamento do filhote. Mais uma dica interessantíssima, por isso que é bom fazer as visitas aí nos criadores de todo o Brasil. Burque serve também de ama, então, para as roselas. Aqui vai trabalhar com o portador, isso? Isso, aí é o macho, o palino, só está indo com uma fêmea rubina para a gente tirar os bichos com uma marcação e um porte melhor. É o que a gente está falando agora, tentar tirar os rubinos com a intensidade da cor e maiores. É o segredo que nós estamos passando aí para os criadores que têm interesse em ingressar na criação de burques ou de neufemas. Bico, bico também é eletrônico, isso? É o bebê de automático. Automático, essa palavra é certa. eles se adaptam super bem. Eu ia pedir, porque geralmente eu vejo neufemas e burques pelo Brasil todos com bebedouro normal dentro da voadeira e você com automático. E deu certo? Deu certo. Se adaptaram muito bem. Aqui são as esplêndidas lutinas e creminas, isso? Isso, é um macho cremino, tá? E uma fêmea cremina e uma fêmea lutina. Aqui ele está para escolher também? Isso, aí ainda não se acertaram, não acertou o casal, assim que ele acertar o casal eu retiro a outra fêmea. Assim que ele chegar e dar o beijinho, que é o tratar no bico, tá feito o casal. Tá feito o casal. Dica interessantíssima. Aqui nós vamos começar a encerrar o vídeo, mostrando então as neufemas do Ricardo Zílio Renófio. Estamos aqui entre Agudo, São Paulo e Bauru, onde está a chácara do Ricardo com sua criação. Aqui temos o que, filhotes? Isso, tem uma fêmea azul, já adulta, um macho ali também, adulto, está na grade. e três filhotes com aproximadamente uns seis a oito meses. Quero te agradecer por nos receber, a gente veio com um grande carinho. Lá de Chapecó, Santa Catarina, você é um parceiro das lives, parceiro do canal, é uma felicidade, Ricardo. a gente está junto para somar na Orteologia, mostrar o nosso trabalho e incentivar que várias outras pessoas possam ter a mesma alegria que nós temos com os bichos. Então fala, que um dia quem está do outro lado, quem imaginava que eu ia estar aqui em Bauru, lá do Chapecó, ter visitantes. Então você que está do outro lado, um dia poderemos estar aí. Com certeza. É só começar e o Cláudio, o parceiraço que está aí, ele e o Maurício. O Maurício, Beleza, gente, um grande abraço, obrigado pela audiência para você de todo o Brasil e do mundo que nos acompanha. E aí 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 Obrigado.